Eu tinha uns 14 anos e o meu ex uns 15 e ele foi a minha primeira paquerinha. Paquera, beijo, tudo. Ele começou a frequentar minha casa e depois a gente começou a namorar e o nosso relacionamento era encantador. Ele era um príncipe, eu era apaixonada por tudo aquilo. O tempo foi passando e as pessoas começaram a comentar situações, por exemplo, lugares que ele estava, pessoas que ele estava, tipo essas coisinhas assim. E todas as vezes que as pessoas me contavam, ah, eu ia perguntar pra ele, ele desmentia, ele falava que não, que não era verdade, não sei o que. E eu acabava sempre tirando a história limpa com ele e acreditando no que ele falava, né? E isso só ia aumentando. Cada vez que passava, chegavam várias coisinhas, eu sempre falava com ele, ele sempre desmentia, sempre tentava me provar o contrário e eu sempre acreditava nele. Até que com o tempo, ele começou a aparecer, assim, trocando de celular, com roupa nova, várias coisas, né? Ele sempre falando que ele tinha comprado, a mãe dele tinha dado pra ele e tal. E eu peguei e descobri que, na verdade, ele estava ficando com a amiga da mãe dele. Eu fiquei passada, porque, primeiro, eu não sabia que ele gostava de mulheres mais velhas. Segundo, que ela tinha a idade da mãe dele e ela tinha o filho da idade do meu namorado. Ou seja, eu não conseguia acreditar que a amiga da mãe dele estava pegando o meu namorado, que era uma criança, praticamente, né? E o pior é que eu descobri que ela é ela que bancava ele. O celular, a roupa, tudo isso era ela que dava pra ele. É óbvio que eu fiquei muito chateada com essa situação, mas eu fui tirar a história limpa e, mais uma vez, ele desmentiu, falou que não era verdade, que eu estava maluca, entendeu? E o nosso relacionamento já tinha um ano, né? Ele começou a se tornar completamente desgastante. Eu já estava chateada com aquelas situações de, toda vez, alguém chegar fazendo picuinha. É horrível, cara, alguém chegar falando, ah, seu namorado estava em tal lugar. E você não poder falar assim, ah, eu sei, ele me contou. Não, eu não podia falar isso porque ele nunca me contava. O pior é que ele sempre colocava todo mundo como mentiroso, menos ele, né? Teve um dia, até, que a gente, minha família, combinou de irmos numa pizzaria e ele começou a inventar um monte de pretexto que não tinha dinheiro, que não dava pra ir, mas, no fundo, no fundo, no fundo, era só uma desculpa pra ele poder não ir e me dar um perdido. Só que, nesse dia, eu falei pra ele, ah, tá bom, tá bom, não precisa ir, não. E, assim, às vezes, eu brigava, eu ameaçava, eu falava, se você não vier, a gente vai acabar o relacionamento. E era horrível. Nesse dia, eu acabei falando pra ele, ah, tá bom, tudo bem, você não quer vir, não vem. Eu e minha família entramos na pizzaria, comemos, fomos felizes e ele começou a mandar mensagem falando, ah, avisa pra sua família que a gente não tá mais junto, tá? Eu falei, beleza, pode ficar tranquilo que eu aviso sim. O tempo foi passando, nós ficamos umas duas semanas separadas, minha família perguntava sempre dele e eu falei, nós não estamos mais juntos. Ele pegou e me ligou e veio atrás de mim. E começou a falar que sentia muito a minha falta, que eu era o grande amor da vida dele, que ele queria outra chance, que esse tempo longe ele percebeu que eu era a mulher da vida dele e tal, e eu resolvi voltar e dar mais uma chance pra ele. E foi quando a gente começou a viver tudo novamente. E foi onde eu vi que realmente não tinha mudado nada. Descobri que ele tava com outra mulher e era outra coroa, era outra mulher que tava bancando ele e eu fiquei muito atiada com a situação e eu não quis nem saber dele, sabe? Eu tava tão assim desgastada, desiludida, pra baixo desse relacionamento, que eu simplesmente apaguei ele da minha vida, deletei ele, parei de ficar com ele, não quis saber dele e fui viver a minha vida. E aí, o tempo foi passando. Ele sempre mandava mensagem, vinha atrás de mim, mas eu bloqueei ele em tudo pra ele não vir atrás de mim mais. Eles passaram um ano. Então, um ano depois, eu tava solteira, não tinha conseguido ter relacionamento com ninguém, ele me mandou uma mensagem, a gente voltou a conversar. A gente voltou a se ver, a gente voltou a ficar e acreditem, ele me pediu em casamento, me pediu em noivado. E eu aceitei e nós começamos a viver uma fase no meu relacionamento que pra mim tava sendo incrível. Só que, como toda máscara, ela caiu uma hora, né? O tempo foi passando e eu comecei a descobrir diversas traições dele. E eu me senti tão burra, tão idiota por acreditar que o tempo poderia ter feito ele mudar, ter feito ele amadurecer, a distância poderia ter feito ele entender, enxergar o que eu tinha pra oferecer pra ele, né? Em questão de afeto, amor, atenção, carinho, apoio, tudo isso. Mas, no fundo, não era o que ele gostava. Entendi? E foi quando eu comecei a descobrir que ele tava com outra coroa que tava bancando ele. E a gente já tava nessa pindaíba três anos. Três anos. Ou seja, eu já tava já maior, ele também já era maior de idade. E ele começou, a gente separou, a gente terminou. Claro, descobri que ele tava fazendo sacanagem com a minha cara. E ele começou a passar todos os dias na porta da minha casa com o carro da coroa que tava bancando ele. Mas essa bancava tudo, assim, ó. Tudo. Dava dinheiro pra ele arrudo. E ele continuou vindo atrás de mim, continuou me ligando, continuou mandando mensagem, continuou querendo me dar presentes com o dinheiro que as senhoras lá bancavam ele. Só que, gente, eu comecei a perceber... Eu perdi admiração por ele. Entende? Não era esse tipo de homem que eu gostava, não era isso, esse tipo de homem que eu queria ter do meu lado. Entende? E foi quando eu realmente resolvi que não queria nada com ele, não permitia ele entrar de novo na minha vida. E eu fui seguir em frente de cabeça erguida, né? Hoje ele ainda continua na mesma vida. Parece que ele vive trocando de namoradas e ele sempre tá pulando de uma coroa pra outra. É o que ele gosta. E ele gosta mais de dinheiro, de status, de qualidade de vida do que realmente amor, do que realmente importa, né? Então, falam tanto, dizem tanto de mulheres que são assim. E esquecem de comentar que tem muitos homens que também gostam disso e também queriam ser assim. Entendeu? E, claro, hoje eu sou muito feliz do jeito que eu tô e a única coisa que eu penso é que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza eu não teria vivido dentro desse relacionamento três anos. Nunca teria voltado com ele e até um pouco de vergonha eu contar que já tive um relacionamento assim. Oi, Maquettes! Tudo bem com vocês? Bom, essa história é diferente, né? A gente encontra tantas histórias aí que o homem banca mulher, que o homem dá tudo pra mulher. Esse é diferente. Esse é um homem que vive correndo atrás de mulheres pra ser bancado, pra ganhar em cima delas. Exatamente por isso que eu trouxe essa história. Porque se você é uma mulher que você tá sabendo que o cara tá mentindo, tá te enganando, tá te traindo, entendeu? E pra você é cômodo você perdoar pra estar com essa pessoa, porque você gosta, você tem que lembrar que você gosta de ser traída, de ser enganada, de ser segunda opção quando ele está com outra pessoa, entendeu? Porque aí você não é prioridade. E se isso te satisfaz, não tem problema algum você aceitar viver com um homem assim. Mas se você não quer, coloca um ponto final, não tenha dependência emocional. Essa mulher viveu anos com esse rapaz porque ela dependia emocionalmente dele, ela sentia que não conseguia se desprender, entendeu? E só depois que de um ano separado, de voltado, o cara pedia ele em casamento, entendeu? De deixar ela sofrendo mais do que ele já tinha feito ela sofrer na adolescência, que ela conseguiu se livrar desse cara. Então, vamos pegar outras histórias de exemplo pra gente não cair nessa mesma ladainha, tá bom? Manda sua história, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.